Na manhã desta quarta-feira, um caminhoneiro ficou ferido após um acidente na PR-158 em Vitorino. Ele seguia pela rodovia e no trevo de acesso a São Lourenço do Oeste, a cerca de 40 quilômetros de Francisco Beltrão, perdeu o controle do veículo que tombou. Com ferimentos na cabeça, o homem foi atendido no local, mas como não passavam descoriações, ele recusou ser levado ao hospital. Parte da carga de farinha que era transportada ficou espalhada pelo asfalto. A polícia rodoviária estadual precisou intervir no trânsito até que a pista fosse liberada.